Oi pessoal, precisei ir lá no restaurante hoje, hoje é terça-feira e o que que acontece? Gente, eu sempre vou aos sábados, né? Só que acontece às vezes eu precisar ir lá dia de semana, tá? Só pra poder esclarecer. E me perguntarem qual restaurante que eu trabalho aqui em Jishifora, a gente ia num restaurante japonês chamado Arigato, tá? Ele fica ali pros lados ali do privilégio. Por isso, toda vez que eu falo assim, gente, tenho que subir no restaurante, é porque pra chegar até lá, né, a gente sobe. Gente, tô muito feliz, por quê? Lembra aquelas comprinhas que eu fiz em janeiro naquelas lojinhas da China? Fiz compra, né, em três lojas, né? Então, duas lojas já chegou e eu quero já mostrar pra vocês o que foi que eu comprei. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês também é as notas da Maria Eduarda, né, já estão entregando já as provas. E algumas pessoas viram aí, né, o método de estudo que eu utilizo com ela e agora eu vou mostrar pra vocês que funciona. Olha, essa prova aqui é a prova de geografia, valendo 12 pontos, ela fechou. Eu vou mostrar aqui, eu vou deixar as questões passando, porque eu sei que tem muita professora aqui. Então, talvez vocês querem dar uma olhada, né, de como é a prova dela, ó, eu vou deixar aqui, tá? Sim, ó, é só você dar um pause aí que você fica por dentro do que é cobrado aqui na sala de aula dela. Ó. Já a prova de redação, valendo 12, ela tirou 11,8. Aí aqui embaixo é o que é avaliado, tá na redação dela. Igual, ela perdeu dois décimos aqui na escrita, né, porque ela tá escrevendo algumas coisinhas erradas ainda. Gente, a redação dela tinha que falar sobre o planejamento de uma viagem e ela falou a respeito daquela viagem que nós fizemos a Cabo Frio, né? E o que eu achei muito legal, né, isso aí demonstra o enorme carinho que ela tem com vocês, é que ela mencionou vocês aqui embaixo na redação, ó. Porque chegando lá, né, era aniversário dela, um dos dias, e a Rose, né, uma amiga nossa aqui do canal, levou um presente pra ela até o hotel. E ela acabou mencionando isso aqui, mas eu fiquei tão feliz, porque isso demonstra, sabe, o carinho que ela tem por vocês também. Então essas aqui foram as provinhas dela, à medida que for entregando eu vou mostrando pra vocês, tá? Eu chego a ficar emocionada, gente, é, pelo carinho, sabe, que a Maria Eduarda tem por pessoas. E agora deixa eu mostrar pra vocês aqui no meu quarto, porque eu já abri tudo, as minhas comprinhas da China, porque eu já tô louca pra usar tudo. Gente, um dos itens que eu comprei foi essa blusa aqui, ó, só que eu achei ela muito decotada, eu não tenho o hábito, tá, de sair assim na rua. Então vou ver se eu compro um... Ai, gente, esqueci que agora, né, tipo um lenço pra poder jogar aqui um pouquinho, pra poder fechar. E ela é assim, ó, eu gostei bem dela, porque ela é bem quentinha, tá? É ótima pro inverno aqui agora. Só, gente, que como eu comprei em janeiro, não me lembra agora o preço que eu paguei. Então vou deixar o link de tudo aqui embaixo, tá? Pra vocês poderem ter acesso, ó. Então uma foi essa blusa. O outro item, gente, eu apaixonei porque foi essa bolsa aqui, ó. Gente, essa bolsa é linda e olha como ela é espaçosa. Vou abrir aqui do lado de dentro pra poder ver. Gente, ela é linda, eu amei. Eu não tinha uma bolsa assim nesse estilo, nessa cor. Ela tem um botão aqui, ó, que você vira, ó, e abre ela. Ai, gente, ela é linda. E aqui dentro ela é assim, ó. Ai, perfeita. Vem um bolsinho. E eu amei. Vou usar ela bastante. Mas ela eu vou usar mais assim, pra poder ir num cinema, né? Ela fecha aqui, ó. Ela eu vou usar mais assim, pra poder ir num cinema, né? Alguma coisa assim. Agora uma coisa triste que eu quero falar pra vocês é eu peguei uma dessa aqui azul também. E o meu pacote chegou violado. Minha sogra aqui recebeu ele pra mim. E, gente, veio faltando uma bolsa dessa aqui azul, tá? Sumiu dentro do pacote, né? Não sei o que aconteceu lá no correio. Mas pelo preço que eu paguei, tá valendo, tô feliz, né? Mais tem Deus pra dar do que alguém pra poder levar, né? E outra coisa legal também que eu comprei nessa loja, que eu adorei, foi esse jogo de pincel aqui, ó. Gente, as sedas dele é bem macia. Eu gosto muito de comprar nessas lojas da China, sim. Porque a qualidade é boa. Demora pra chegar, tá igual. Comprei em janeiro, foi chegar agora, né? Em maio. Mas gostei bastante, ó. Ai, perfeita, né? Ainda tem duas lojas ainda. Eu falei pra vocês que chegou duas lojas, mas, né? Não, chegou uma só. E como eu comprei as três, né? No mesmo dia, pode ser que elas estejam chegando por aí, né? Aí assim que chegar eu mostro pra vocês. Vou deixar o link de tudo aqui embaixo, tá? Gente, Duda tá toda bonita, porque ela vai aonde? Numa festa. Vai no aniversário da Lorena, de uma priminha dela com a vovó. Aí agora, gente, o Duda vai fazer o quê? Vai passar um batom. Gente, eu vou escolher aqui os batons, ó. Tenho aqui o da Mac Rosa. Daqui, deixa eu ver o nome. Eu acho que não tem o nome. Eu não sei qual que é esse, mas também é rosinha. Outro da Mac Rosa. E outro também da Mac Rosa. Eles são rosas porque minha mãe não deixa passar vermelho e, né, roxo. Porque fica estranho. Então eu vou escolher aqui. Eu acho que eu vou escolher esse aqui, ó. Eu não tenho nome. Ele é meio seco. E agora eu vou escolher aqui, ó. Tem aqui embaixo do meu espelhinho, uma das minhas três pulseirinhas. Eu coloquei essa pulseirinha, ó. Eu tenho outras, mas eu resolvi botar essa aqui porque é mais bonitinha. Eu não passei esmalte por causa do meu colégio. E como a minha mãe deixa, eu vou passar um blush. E eu vou passar aqui o blush, como eu disse. E eu abri. E aqui é mais um desafio. Pronto. E agora eu vou passar. E agora eu vou passar. Olha que coisinha mais linda. Vai arrasar na festa, não vai? Vou. A mais bonitinha da festa. Pessoal, ainda não mostrei pra vocês aqui em cima da bancada, né? Porque ainda não tem o vidro. Mas a gente já andou colocando algumas coisinhas aqui, ó. O globo dela, onde é que ela estuda geografia e tira notão na prova. E aqui também a gente colocou um difusor. E mais o que é que entrou? O copo dela de água, um espelhinho. E ela tá ali na beiradinha, ó. Gente, esse espelhinho aqui é muito bonitinho. Ela ganhou da minha irmã. Minha irmã comprou lá na Imaginário pra ela. Aqui embaixo tem um lugar onde é que você pode colocar a pulseirinha. E aqui ele acende. Gente, olha que mimoso. Muito bonitinho, né? Gente, ainda não gravei o tour aqui no quarto da Maria Eduarda. Porque quem vai gravar o tour é ela. Só que vai aparecer nesse canal aqui mesmo. Porque, gente, é minha mãe, minha irmã, minha sobrinha que tá aqui na cozinha, tá? Vai aparecer nesse canal aqui mesmo, gente. Porque o Vitor não quer ainda, por enquanto, voltar com o canal da Maria Eduarda. Já expliquei pra vocês o motivo, né? Mas não fiquem tristes, porque Maria Eduarda tá aparecendo cada vez mais por aqui, né, mocinha? E ela gosta, não gosta, do pessoal? Eu gosto, eu amo vocês. Ela gosta do... Nossa! Maria Eduarda é uma menina muito carinhosa. Tá? Também com o signo de Sagitário. Ah, tá, porque ela é do signo de Sagitário, gente. Por isso que ela é carinhosa. E... Então, assim, vou levar ela ali na minha sogra agora. Porque o Vitor acabou de chegar, pra gente poder fazer um lanchinho, gente, tomar um banho. E eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. Eu tenho certeza que é porque eu não comi nada agora à tarde, né? Tá melhor você comer? É. Então, daqui a pouco eu vou... Botaram a Emily de castigo. Tá de castigo, bebê? Não, né? Porque sentaram ela ali e deixaram ela ali, gente. Simplesmente. Gente, a minha tampa quebrou aqui, ó, o... Ah, aquele suporte de pegar. Tô fazendo ali, ó, um bife. Lembra aquele bife de frango que a gente fez ele no moedor e tudo mais? Aquele bife de hambúrguer? Então, coloquei umas gotinhas de azeite ali, ó. O próprio frango vai liberando uma gordura dele também. E tô ali praticamente, assim, dando uma grelhada nele pra gente fazer um lanche rápido aqui agora à noite. Montei aqui o nosso lanche. Vou mostrar o meu pra vocês, que é esse daqui. Gente, esse pão não é integral, porque eu não consegui encontrar pão integral no mercado. Estou tendo dificuldade de achar pão de hambúrguer integral. Sabe aquele da Seven Boys? Não tô encontrando aqui. Então, coloquei aqui duas fatias de pão, né? Uma fatia em cima, parti ele ao meio. Coloquei aqui o nosso hambúrguer. Gente, esse hambúrguer é uma delícia. E na hora que ele tá quase ficando pronto, eu jogo sempre uma fatia de mussarela light. Pra caprichar ainda mais. E como esse pão não é integral, o que que eu fiz? Eu caprichei no alface, né? Porque assim o índice glicêmico dele fica diferente. Na verdade, já vai ficar diferente também, porque eu tenho uma proteína aqui. Eu tenho bastante fonte de fibra. Não coloquei ketchup, mas coloquei aqui, ó, bastante tomate, ó. Tem duas rodelas de tomate. Deixei aqui na travessinha uma batatinha palha, que na hora que eu colocar ele aqui no saquinho, eu coloco a batatinha palha pra não ficar caindo. A batatinha palha que eu utilizo é uma conteúdo reduzido de sódio. Já mostrei pra vocês também qual é, em alguma compra. Ela é bem clarinha, eu gosto bastante dela. E aqui do lado tem suco de uva. E é isso, gente. Vamos comer, porque eu estou com fome. E aqui do lado tem suco de uva.